31. Peixes salteados Salmonetes epicureana Ingredientes necessários Salmonetes Leite Farinha Manteiga Xalotas Limão Salsa Tomate com cassé Demiglace Sal Pimenta E óleo Como utensílios temos fuzil Faca média Espátula Colher de pau Canelador E ainda frigideira Grande e pequena E finalmente a travessa Onde emprataremos os salmonetes Temperamos os salmonetes que foram previamente amanhados e limpos E deixamos-los ficar com umas gotas de leite Assim Vamos então colocar a frigideira ao lume E nela Deitamos um fio de óleo E manteiga Passamos então os salmonetes por farinha E coramos-lumos E coramos-lumos Aqui está Devem ser corados lentamente Primeiro de um lado E depois do outro Aqui temos Quando os salmonetes já estão corados Então empratamos-los na travessa E deitamos fora a gordura Nesta frigideira mais pequena Vamos agora aquecer manteiga E nela Vamos deitar as xalotas picadas Xalotas Xalotas que deixamos a refogar levemente Aqui temos as xalotas levemente refogadas Adicionamos então O tomate com KC O molho Demiglas Temperamos com sal E pimenta E vamos agora Deitar este preparado Por cima dos salmonetes Voltamos a corar manteiga Na frigideira E entretanto Guarnecemos os salmonetes Com batatas Cozidas a vapor Quando a manteiga A manteiga atinge uma cor doirada Deitamos o sumo de limão Como iremos ver Assim E com este molho Cobrimos os salmonetes Polvilhamos Polvilhamos ainda Com salsa picada E a tudo E a tudo Estão prontos Estão prontos a ser servidos Os salmonetes Epicureane E a tudo E aí É a tudo E aí A tudo E aí E aí E aí Obrigado.